Música E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Hoje nós vamos fazer uma receita diferente. Hoje eu vou ensinar você a fazer um tempero completo, que é uma maravilha. Mas antes de iniciar nossa receita, clique nesse quadrinho embaixo, inscreva-se no nosso canal, dê um like nos nossos vídeos, compartilhe os nossos vídeos e também comece a comentar os nossos vídeos, indique alguma receita para a gente fazer aqui também. Vamos conversar um pouquinho, ok? E também nos siga no Facebook, no Instagram e no Twitter, ok? Agora vamos à nossa receita. Então pessoal, iniciando a nossa receita, nós vamos precisar de 500 gramas de alho, aqui ele já está descascado, tirei aquela parte onde fica uma cabecinha dele aqui, está limpinho. Vamos acrescentá-lo no liquidificador, vamos acrescentar aqui 500 ml de óleo, pode ser utilizado também o azeite, só que vai ficar uma receita muito cara. Vamos também utilizar 200 ml de água e aqui nós já vamos iniciar, pessoal, batendo, ok? Aí nós vamos batendo. Agora pessoal, nós vamos colocar a cebola, uma cebola, vamos colocar um pedaço de pimentão, duas pimentas dedo de moça, seis folhas de louro, um raminho de tomilho, um raminho de alecrim e vamos bater novamente. Os temperos é conforme o seu gosto, ok pessoal? Vamos bater novamente. Agora pessoal, que já bateu, já incorporou, vamos colocar o cheiro verde, nós vamos colocar cebolinha, aqui nós estamos utilizando uns 200 gramas de cebolinha, coentro, com talo, ok? Porque eu gosto de coentro. Esse aqui é um tempero que dá para usar em carne, em feijão. E também vamos utilizar a salsinha, também com talinho e tudo mais, ok pessoal? E aqui nós vamos fechar e bater novamente. Então pessoal, deixamos bater aqui uns 10 minutinhos. Observem a cremosidade do nosso creme, do nosso tempero completo. Olha que maravilha! Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos transferir esse creme para uma bacia. Olha aqui, vamos transferir o todo. E aí sim, nós vamos acrescentar o sal, ok? Então pessoal, olha que maravilha! Olha a mistura de cores do nosso tempero, do nosso creme, do nosso tempero. Olha que maravilha! Agora nós vamos acrescentando o sal. Aqui o sal tem um efeito oxidante. Ele vai conservar mais o nosso tempero. Se eu não colocar sal, isso aqui nós vamos ter que utilizar muito rápido. Já com o sal, nós podemos deixar 20 a 30 dias em conserva e utilizando, ok? Aqui então vai um quilo e meio de sal. Aí a gente vai misturando primeiramente com a colher. Olha! Para que o creme absorva todo esse sal. Aqui vocês vão ver que tem alguns galhinhos do ramo de alecrim, do tomelho. Isso aqui é perfeito para temperar uma carne no nosso dia a dia. Fora o sabor maravilhoso que é o alho. Adoro comida com alho. Ok? Agora vamos acrescentando mais sal. Vamos colocar todo esse sal. Lembrando, um quilo e meio de sal. Pode utilizar até dois quilos de sal para essa receita. Aqui nós vamos misturar bem. Para absorver bem. Quando absorver bem aqui, nós vamos colocar a luva e misturar manualmente. Tem que ser manualmente com luva. Porque o alho pode queimar a mão. Ok? Então vamos lá. Então pessoal, olha aqui. Agora corrigindo uma coisinha aqui que eu falei aqui. Falei errado, minha esposa me corrigiu. Eu falei que o sal é oxidante. Não! O sal é antioxidante. Ele vai conservar o nosso tempero. Ok? Agora aqui, com luvas. Nós vamos começar a misturar a nossa massa, nosso tempero manualmente. Está vendo? Olha o porquê. Olha como que fica sal no fundo da nossa vasilha. E esse sal, ele tem que estar todo incorporado ao creme. Ok? Então vamos lá. Então pessoal, finalizamos. Cinco minutinhos que nós manualmente misturamos essa massa do nosso tempero. Tirando as bolinhas de sal que estavam dentro dela. Olha o resultado do nosso tempero. Olha que maravilha. Uma maravilha. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocá-los em vidros. Olha aqui. Esterilizados. Agora nós vamos colocar no nosso vidro. Ó. Enchê-los. E voltamos mostrando o resultado da nossa receita finalizada nos potes. Ok? E lembrando pessoal, o alho hoje, ele está muito caro. Ontem eu pesquisei bastante o valor de alho. Encontrei até 32 reais o quilo do alho. Aí eu fui a um sacolão e encontrei o alho a 19 reais descascado. Então, vale a pena pesquisar o valor do alho encontrado. Olha pessoal, que maravilha. Agora nós vamos tampá-lo. Olha aqui. E vamos reservando e vamos encher todos os vidrinhos. Ok? Vamos lá. Então pessoal, olha que maravilha que ficaram os nossos potes com o tempero completo. Aqui deu aproximadamente 2,2 kg de tempero. Essa é uma dica para quem quer ganhar um dinheirinho extra. Que vai sair com certeza. Vai ter boa clientela. Porque é um tempero artesanal, sem agrotóxico nenhum. Olha que maravilha. Essa é mais uma dica do Cozinhando Comorete. Ok? Uma maravilha de tempero para ser utilizado em uma carne, em um feijão, onde você achar melhor. Ok? Essa é mais essa dica do Cozinhando Comorete. Agora, inscreva-se no nosso canal. Dê um like nos nossos vídeos. Deixe o seu comentário, que é muito importante para a gente. Dê sugestões de receita para fazermos aqui no canal. Ok? E nos sigam no Facebook, no Instagram e no Twitter. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.